Eu nunca vi nenhum gay falar, ah, eu fiz a chuca e passei mal. Gay passivo, na escala hierárquica, é como se fosse menos. Nunca tive um troca-troca com ninguém, tipo, gay valoriza muito o pênis. Não, eu acho que o hétero, o hétero sofre mais disso. Existe um pênis de 32, que é o maior do mundo. De volta com mais um Ajuda, põe na roda. Olá, menino. Oba, tudo bom? Você que tá coado, você que tá com problema, tá triste, tá hashtag chateado, a gente pode ajudar. Você que tá que nem a Britney naquela foto, coitado, né? Aquele dia ela precisava de uma ajuda, põe na roda. Tudo errado. Quando eu precisava, na diária eu saí o dos Spies. Se você tá sempre... 30 anos de maio de 1998, eu não esqueci aquele dia. Ele nunca esquece, seu grato. Eu não consigo. Eu não perdoei a Ginger até hoje. Olha aí, gente. É esse o seu problema? Que você tava tão aflito que você queria perguntar pra mim? Ah, eu tava. É verdade, você tava com um problema, né? Eu não tô, gente, não dá pra entender. Não, calma, você já vai perguntar, peraí. Deixa eu ver o hipótese. Ah, tinha um problema aqui, semana passada? Não. Eu esqueci. Você vai esquecer o problema, já tem outro? Não, tem tanto. Esquece. Se você tem um problema, manda... Eu tenho vários. Deixa o Pelico falar, pai. Então, se você tem algum problema, manda um e-mail pra gente pra ajuda.põe-na-roda.com Manda sua dúvida, manda seu nome, idade, da onde você tá falando que a gente vai responder aqui. Olha, gente, eu vou demoradinha na pauta de hoje, o problema tá muito bom. Vamos logo pra primeira pergunta que veio de Fortaleza, no Ceará. Olha aí, ó. O menino chamado Lucas. O Lucas quer fazer a chuca, mas não sabe. Ele disse que toda vez que ele tenta fazer a chuca, ele se sente mal, fica com mal estar. E disse que fica triste porque tem medo de passar um cheque. Gente, o que fazer? Olha, eu acho que a gente é especialista nisso. Nosso primeiro vídeo foi sobre a chuca. É, é verdade. O primeiro vídeo do Põe na Roda era faça uma chuca consciente que tá valendo até hoje, né? É verdade. Porque falta d'água tá cada vez pior, né? Agora em São Paulo, no Rio, em Minas, em todo lugar. Ele fica triste porque eu falei a chuca? Ele fica triste. Ele disse que ele já tentou fazer, mas ele fica com mal estar. Eu não entendi isso. É, acho que é porque assim. Quando você faz a chuca muito forte, você depois fica com vontade de ir ao banheiro. É só uma pessoa muito verdade. Menos, eu acho que vocês têm uma forma mais clara. Conta pra ele como é que é fazer a chuca. Vocês que têm experiência de fazer a chuca? Pra quem não sabe, a chuca é aquela famosa lavagem intestinal que você coloca o chuveirinho do banheiro, o chuveirinho que tem do lado do vaso sanitário. A doxa higiênica. A doxa higiênica, exatamente. Você coloca a água pra dentro, senta no vaso e faz forcinha. E fica limpíssimo e pronto pra tudo. Os que passivos a grande maioria faz, né? Eu já ouvi muitos médicos falando que não é saudável fazer chuca, pra começar. Isso é uma coisa que eu tô colocando aqui. O Clodovio não morreu de chuca. Não, porque quando você joga uma água, a água pode estar contaminada e ela vai direto no seu intestino. Tipo, não faz sentido. E se você fizer com soro fisiológico, é uma coisa. Agora, se você fizer com água da torneira... Mas fica caro, né? Se você fizer com a chuca, você pode colocar bactérias no seu... Existem médicos que falam isso, mas eu nunca vi nenhum gay falar, ah, eu fiz a chuca e passei mal. Bom, se você tem uma alimentação saudável, já é meio caminho andado. Ajuda muito. Eu não entendi muito bem essa coisa de mal-estar. De repente, ele colocou muita água, sabe? Injetou água, com um gás. Ele colocou uma pressão, né? Existem aqueles chuveirinhos de pressão que não é legal. Existem técnicas que as pessoas um pouco mais vividas sabem fazer mais. Você, Nelson. Fiquei sem graça. Claudio, explica pra gente. Isso aqui é o que a gente fala pro Lucas. Nessa hora sobra pra mim, né? Então tá bom. Não, é o seguinte. É melhor você guardar um dinheirinho, economiza da Coca-Cola e faça ou com soro fisiológico ou com algum produto que seja específico pra você fazer uma lavagem intestinal. Calma, não pode pôr só água? A pessoa fica desesperada. É, não, não é bom colocar só água porque realmente, o Felipe falou, a água pode estar contaminada. Com cloro também. Às vezes tá com cloro. Gente, sério, eu tô passando bem. Eu vou ter que sair daqui. Eu acho que você não fez bem. Ah, entendi quem era a pergunta. Ah, era essa a sua dúvida, né? Entendeu? Então, pode estar contaminada. Água muito quente, pode queimar. Não é muito bom. Então, assim, uma alimentação cheia de fibra, se a gente não vai celebrar... A gente fala isso no nosso vídeo. Entendeu? Uma alimentação rica em fibras. Rica em fibras. Lembra, você vai no banheiro algumas vezes no dia, de repente já consegue esvaziar todo o seu canal anal e fica feliz, não é mesmo? E fica feliz, assim. Agora, um supositório de glicerina. Como assim? Eu não conheço. Supositório de glicerina, porque ele vai ajudar você a evacuar. Deixa eu falar, eu já usei o supositório de glicerina, mas foi porque eu tive uma infecção alimentar que eu não conseguia ir no banheiro e o médico falou pra eu usar. É um pouco estranho, mas funciona. Você se sentiu limpo por dentro? Não, porque tudo lá dentro desliza com o supositório de glicerina, na verdade. Vou comprar um. É ótimo. A coisa rendeu? O supositório de glicerina não afeta. A barriga fica com barriga negativa. Você sabe que o resultado excelente desse negócio de chuca é uma coisa que funciona além do sexo. Por exemplo, eu tenho a Paris Hilton, que é famosa no mundo inteiro, porque existem clínicas lá que as pessoas fazem esse tipo de limpeza mais interna, assim. Inclusive, tem astros de Hollywood que fazem esse tipo de chuca mais profunda pra, sei lá, no Oscar, sabe? Pro vestido não ficar marcando. Ah, entendi. É, mas é bom as pessoas não usarem. Ou então vai numa clínica mesmo, faz de uma maneira adequada e coisa e tal. Não, mas a gente sabe que a maior parte dos gays fazem com água mesmo. Fazem com água, mas vai dar infecção. E outra, e se você não elimina toda a água, vai ser pior. É verdade. Na hora da penetração, você vai dar um vexame maior. Porque vem aquela chuca que sobrou. Exato. Exatamente. Você tem que deixar sair tudo, né? É, mas às vezes não sai. Se a pessoa coloca muita água... Ele não tem muita experiência. Não, é, colocar muita água não é bom. Se você vai lá, liga o chuveirinho e deixa duas horas. Entendeu? Gente, duas horas? É, duas horas. Você vai pensar que o seu intestino tem metros e metros e cada vez mais que ele entra, ele vai ter outras... Exatamente. Gente, não é uma lavagem intestinal. É pra você limpar o salão de entrada, o hall de entrada. Entendeu? Então, só um pouquinho pra... Mas assim, mas mais importante, respondendo a sua dúvida que você mandou com outro nome, aproveite isso, economize no seu refrigerante e compre um supositório de glicerina como você mensal. Não faz açúcar com refrigerante. Tem um amigo que não faz com refrigerante. Eu tenho um amigo que usa um gel que você insere e ele faz uma limpeza no... Pronto. Que na verdade é um tipo de gel que é usado pra exame de... Ah, isso. Agora, você não pode abusar disso, né? É uma coisa que você pode fazer sempre, porque você muda o pH, você retira bactérias que vivem, que são necessárias para o intestino. Então, tome cuidado. Agora, se você passou um cheque, também é esse outro mito. É verdade. Antes da gente falar do cheque, deixa eu falar uma coisa engraçada. A gente tem um amigo, eu não vou dar nomes, porque é um amigo muito pessoal, que é amigo de todos aqui, que ele faz chuca diariamente, várias vezes ao dia. Ele diz que faz isso a vários anos. Tá sempre pronto pra, se ele quiser transar, ele tá pronto. Ele disse que virou rotina na vida dele, mas ele faz sempre. Eu acho muito perigoso. Mas esse fazer sempre, gente, não é uma lavagem intestinal sempre, é só uma aguinha. Então, aquela água não pode. Aquela aguinha você faz no banho, você lava, como tem que lavar, como você escova o dentinho. Mas você sabe também que esse negócio de chuca é uma coisa que eu já vi relatos, também de amigos que moraram fora. É uma coisa muito de brasileiro e talvez americano. Lá na Europa, o pessoal não faz. Mas eu tenho amigos passivos que não fazem. Na verdade, porque o vídeo do David Wave, ele fala sobre o chuca e fala o que os gays fazem. Sim, então, o que eu falei, os brasileiros e americanos, ele perdeu metade da água. Ele é canadense. Então, mas daqui, desse povo que toma banho. É uma zona perigosa. Mas quem tá entrando sabe o que tá correndo ali, o perigo. Sabe o risco que tá correndo. E se você fica muito preocupado, também você não vai sentir prazer. É, exatamente. Então, você fica tenso. Ah, será que vou? Fica uma relação meio libida. Agora, quem tá sendo ativo também sabe que ele corre o risco. Camisinha sempre evita esse constrangimento. É verdade. Por falar em constrangimento, a gente começou falando disso com um pouco de riso no rosto. E a gente já falou de chuca algumas vezes. Por que você acha que gays têm tanta vergonha de falar de chuca? É, porque na verdade, ainda o gay é muito machista. É, é verdade. Então, é como se só existissem gays ativos. Gay passivo, na escala hierárquica, é como se fosse menos. É, ele sofre mais preconceito. Muito preconceito e que é uma grande bobagem. Porque o gay ativo é procurar quem? Sim, é verdade. Entendeu? Os gays ativos também não fazem nada. Eu acho que essa coisa de você também polarizar é uma bobagem. Você pode no sexo fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode fazer tudo, você pode ser flex. Mas a gente também não pode cair, né? Também na outra ditadura, todo mundo tem que ser flex. Entendeu? De repente, tem gente que gosta de ser só ativo, tem gente que gosta de ser só passivo. E tem gente que curte os dois. Porque também virou uma outra ditadura. Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo. E às vezes a pessoa não gosta de fazer tudo e ponto. Então, para a gente responder a pergunta do Lucas, se passou cheque, gente, o que fazer? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Vai para o banho, vai para o chuveiro, tira a camisinha, vai de novo, vai no banheiro. Entendeu? Acontece. Acontece. Isso é natural. Entendeu? O cheque está aí. São os centros humanos, né? A gente não é uma máquina. Claro. Faz a chuca para evitar. Eu acho que você não der... Claro, não. É legal fazer uma chuca, coisa e tal. Mas faça não de uma maneira como... Tão profunda. O nosso colega mandou a carta. Faça de uma maneira mais delicada. Use algum produto. A próxima pergunta é do Cássio, de 28 anos. Ele não deu sobrenome, não disse de onde é. O Cássio está chateado porque ele disse ter um pênis de 34 centímetros. Mentira. Ele quer saber se existe alguma cirurgia que diminua o tamanho do seu gigantesco mengo. Gente, ele disse que tem um pênis de 34. Ele não mandou fotos. Bom, deve ser um pênis muito grande. Duvido que seja 34 centímetros. Eu nunca vi. Mas existe um pênis de 32, que é o maior do mundo. Sim, é verdade. Não, o Cássio não pode ser maior. Talvez ele tenha errado na hora de digitar. Podia ser 24. 24 pode ser. Não, 24. Mas é muito grande. É muito grande. Deus me livre. Eu acho que é muito grande. Quer dizer, se ele realmente tem esse pênis, deve ser um desconforto. Porque não é legal, né? Não, não é legal nem pra ele, porque pode dar quase uma hemorragia cerebral, né? Na hora disso, fica duro. Imagina, ele tem que falar tudo, cai duro. Cai duro, porque todo o sangue vai pra lá, né? Não é um pênis que fica ereto tranquilamente. Ele sempre vai ficar, como se diz, meia bomba. Ele vai ficar oufrapê. Eu acho que os caras que tem pau muito grande sempre reclamam que não acham pessoas que dão conta do tamanho do pau dele. E é verdade. É, é raro encontrar. Claro que tem gente que vai gostar. Nem vai encontrar, entendeu? É mais difícil, né? Eu não gosto de pau muito grande, gente. Porque a pessoa também não relaxa. Mas tem muito gay que tem fetiche com o pau gringo. Era o que eu ia dizer. Eu acho pouco prático. Se ele tem 34 centímetros, a gente não sabe dizer. Mas existe um fetiche entre os gays, entre a comunidade gay, de que quanto maior o pênis, melhor. Ah, não é só entre a comunidade gay? Mas acho que principalmente, o gay valoriza muito o pênis. Não, eu acho que o hétero sofre mais disso. Também. Pode ser, mas o gay, eu acho que ele valoriza bastante. Eu acho, não tenho certeza. O homem valoriza. O hétero, o homo valoriza. Então, um hétero fazia qualquer coisa pra ter 3 centímetros a mais de pênis, de tamanho. E a mulher, você vai falar com a mulher sobre o tamanho de pênis, não é ela? Entendeu? O tamanho importa pra vocês? Ela tendo prazer, não importa. Eu acho que a gente tem uma fantasia de quanto maior o pênis, maior o prazer. É. E não é uma verdade. Porque às vezes a gente causa muito tipo de curto. Tem umas corajosas que encontram, um gay corajoso que encontra, sei lá, no aplicativo de pegação, um cara com 25 centímetros. Chega lá na hora H, não consegue. Aí depois sai o pênis e fala, ah, quero o que cabe. Acontece. Entendeu? É. Agora, talvez um pênis grande seja bom de ver. É. Mas não de peço. De manusear. De brincar, de coisa, mano, dia a dia. É, não é um pênis marido. Né? É uma coisa, né, pra todo dia. Ele tem que olhar pelo lado bom. Ele pode comprar um carro popular. Ah, não, ele não é hétero, não é hétero que faz isso, né? Por quê? Quanto menor o pinto, maior o carro. Mas acho que tem muito gay que faz isso também. Eu também acho. Eu também acho. Interessante. Resolver a pergunta dele, não existe cirurgia. Não. Uma cirurgia que depois ele vai ter uma função legal, coisa e tal. Desteira, gente. Não é aconselhado, é besteira. É que, de repente, ele não tá conseguindo fazer sexo, deve estar entrando com uma depressão. É complicado isso. Você não tá conseguindo fazer sexo também, eu também não acredito muito, porque sempre vai ter um público. Entendeu? Você sempre vai ter um público. A panela, né? Você pode ser gordinho que nem eu, vai ter gente que gosta de gordinho. Tem gosto. Você pode ser magrinho, vai ter um público que gosta de magrinho. Tem que se empanhar. Você tem que se empanhar e procurar. De repente, tem essa galera que gosta de fazer fisting também, que enfia o braço, que já gosta de uma coisa um pouco mais grande. Você já tem. Tem três braços pra enfiar. É, gente. Vai atrás de um grupinho. Tem gente que enfia a pé, tem uma loucura. Sabe o que eu acho também? A gente tá acostumado a ficar vendo filme pornô, aí você vê um monte de cara lá com pintos enormes, gigantescos, e você acha que aquilo é a realidade do dia a dia. É, e na verdade é uma grande mentira. É considerado o tamanho de pinto normal, né, ereto, né, de 8 centímetros até 21, 22 centímetros. É considerado normal, né, de 8 centímetros a 12, normal pequeno, né. É considerado normal médio, de 12 a 16, 17. E é considerado normal grande, de 17 a 21. Abaixo de 8, então seria abaixo de um micropênis. Abaixo de 8 é tido como um micropênis, né, um pênis pequeno. Isso ereto, né, e outra coisa, tem que medir o pênis, não de cima, é daqui de baixo, de onde ele começa, né, então você mede daqui pra cá, ele ereto. Porque geralmente tem gente gordinha, né, que tem a barriga, que tem essas... Então ele fala, ah, meu pinto é pequeno. Não, não é. Isso é a gordura que tá tapando, então ele mede daqui pra cá. E também tem aqueles tipos de pinto que são dois tipos de pinto, aquele... É isso que eu chamo, é o pinto que quando ele tá ereto, né, ou ele tá dormindo, ele é praticamente do mesmo tamanho. Então você vai na praia, você vê, né, o cara na sunga, tá dormindo, você fala, nossa, imagina quando fica ereto. Não, ele só fica ereto. E tem o pinto que eu chamo de pinto surpresa. Surprise. É o quíder ovo. É, aquele que pode ser um nhoque, né, ele tá dormindo, ele tá no frio, parece um nhoquinho. Mas de repente ele se excita e ele cresce. Ele é uma coisa, né? É, e aí quando você vai comparar, eles ficam iguais. E tem muita gente que tem complexo. Entendeu disso, né? Mas é porque também essa coisa do volume é muito importante pros gays e também pra essa coisa... Essa coisa do olhar, coisa e tal. Os homens, acho que os homens dão muito valor pra essa coisa do volume. Mas muita gente fica complexada por não ter esse volume. E na verdade, quando tá ereto, você vai ver, os dois têm o mesmo tamanho de pênis. Gente, então não fiquem neuróticos com volume. Não, 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 não. Não utilize o filme pornô como modelo pra uma relação sexual satisfatória. Não é verdade. Próxima pergunta é do João, de 19 anos. Esse é o nome falso dele, ele é do interior de Minas Gerais e não quer se identificar. Tudo bem. O João disse que sua primeira relação sexual foi com um primo aos 10 anos de idade. O primo tinha 14. Então ele tá falando que é um caso de incesto. Olha só. Desde então ele passou a transar com outros primos da família. Inclusive com um que é casado com uma mulher. Na internet ele descobriu um grupo de pessoas que também passam pelo mesmo processo. Legal na internet isso, né? Pela mesma situação. Exatamente. Tem grupos pra tudo. Tem pessoas com você. O que deixou bastante surpreso. No entanto, agora ele diz que está arrependido de ter feito sexo com os primos. E o que ele deve fazer, gente? É incesto? Não. A brincadeira erótica com primos, amigos... Acontece. Eu era o terror das minhas primas quando eu era novinho. E dos primos. Eu só tenho prima mulher. Só mulher. Agora os meus colegas na rua... Isso. E isso acontece muito. Eu nunca tive nada disso, gente. Nunca tive um troca-troca com ninguém. Tipo de escola, primo, qualquer coisa. Nunca tive nada. Nada. Nem zero. Eu fui bastante precoce. Eu tive zero sexualidade. Gente, eu acho que quando você é criança você fica tentando descobrir a sua sexualidade. Faz parte de fazer com os primos, sei lá. E eu acho super importante, porque assim, o que você está dizendo. Porque muitos gays acham, como não tem uma explicação lógica, ficam buscando nessa história a desculpa para a sua homossexualidade. Ah, então é porque eu fiz troca-troca, por isso que eu sou gay. Ah, porque meu tio abusou de mim, então por isso que eu sou gay. Não. Muitas pessoas foram abusadas, muitas pessoas fizeram troca-troca e nem por isso são gays. Você nem fez troca-troca. Nunca a gente nem imaginava nada. Nem imaginava. E é gay. Então não existe essa correspondência. A gente descobre o nosso desejo independente disso. Mas ao mesmo tempo ele tem que tirar essa agonia. Isso. Agora sim. Exatamente. Porque ele tem que ter 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 se culpando. Ele está se culpando. É. Tem uma diferença de idade que é grande. Quer dizer, tudo bem os dois eram meninos, né. Mas tem uma relação de poder. A gente costuma falar com crianças que estavam até 18 anos. No máximo dois anos de idade de diferença. De dois a três anos. Para não ficar uma relação de poder muito grande. Um garoto de dez anos com um de quatorze. Um de quatorze já sabe muito mais. Um de quatorze já sabe muito mais. Já tem um corpo muito mais formado. Já entrou na puberdade. Já entrou na puberdade. Já entrou na puberdade. Já entrou na puberdade. Exatamente. E um de dez não. Então dá uma sensação um pouco de abuso em relação a isso, apesar da brincadeira. Ele está culpado porque transou com todos os primos e deve ter gostado. Sim, então. Falar para você não ter culpa é uma bobagem. Culpa a gente tem. Agora precisa ver para que você está se utilizando dessa culpa. Talvez seja para não viver uma sexualidade de uma maneira legal. Ah, podia não ter acontecido? Podia não ter acontecido. Mas acho que é importante você sacar que isto não é motivo da sua homossexualidade e isso não precisa comprometer a sua história lá na frente. Sim. Isso é importantíssimo. Acho que é a mensagem da... Entendeu? Eu acho que não precisa comprometer. E hoje você não vai repetir esse modelo. Então talvez seja muito importante ele estar com 18 anos. É, agora ele está com 19 anos. Ele está com 19 anos. Não vai transar com um garoto de 12, de 13, de 14. Respeita um pouco isso. Tudo bem. Você encontrou um garoto aí próximo da sua idade, coisa e tal. Vai viver esse sexo com a permissão e com prazer. A gente quando é criança também tem muita culpa de ter prazer. Ele tinha 10 anos. Então provavelmente tinha uma sensação de abuso, mas ao mesmo tempo era muito prazeroso. Está descobrindo o corpo, está começando a ter questão hormonal. Isso. O problema desse assédio, desse abuso, não determina a uma sexualidade, mas faz com que a gente descubra a nossa sexualidade mais cedo. Ah, entendi. Entendeu? Enquanto a gente não está ainda psiquicamente meio pronto. Então como a gente já começa a viver no momento que a gente não está muito pronto psiquicamente, começa a dar essa culpa. Mas sexualidade faz parte de nós desde pequenos. E a culpa não vai te levar em lugar nenhum. Então não se culpe. Não se culpe. Tenta viver. Não acredite em culpa. E o prazer foi teu, foi dos teus primos, foi de todo mundo. Parece que não virou um problema familiar. Só acabou nisso. Não tem família, mãe, pai, tio. Agora, se eu estiver te interrompendo... É, brigando por conta disso. É, de você não ter uma relação afetiva com outras pessoas, coisa e tal. Procura a ajuda de um psicólogo, de alguém, coisa e tal. Conversa. Manda outra cartinha com mais detalhes sobre essa história, que a gente em off responde com carinho para você. Vamos lá. Será que a gente tem tempo para fazer mais uma pergunta, produção? Acho que dá. Acho que ainda tem tempo, né? Tempo bateria. É rápida e eficaz. Presta atenção, gente. É a pergunta do William, de 19 anos, de São Paulo. Ele disse que está namorando um cara incrível, super bonito, gente boa, maravilhoso, gostoso e tudo mais. Que vontade de conhecer. Brincadeira. No entanto, ele é pai, ele tem um filho. E disse que essa ex-mulher fica o tempo todo enchendo o saco, pedindo para ele ir atrás do filho, dizendo que, enfim, está enchendo o saco dele. Ele quer saber o que ele faz. Mas gays... Ele tem problema... A ex-mulher tem problema com o fato dele ser gay? Então, ele não está dizendo aqui. Está dizendo que toda vez que eles saem juntos, eles saem para namorar, para fazer alguma coisa, a mulher fica ligando para interromper. Será que tem uma disputa ali de... Com certeza, né? Ciúme. Isso é muito complicado. São... Existem muitos casos. Eu conheço alguns de gays que têm filhos e... Mas o cara, ele era casado, ele teve um filho, ele separou e... Ah, sou gay. Isso. Então, ele se assumiu gay. Mas, gente, o que a ex-mulher está se metendo? É ex-mulher. Mas é que tem um filho embutido. Quando tem o karma do filho junto, não tem como sair. Mas será que é o filho? Será que não é a esposa que está com... Não aceitou a homossexualidade do ex? Talvez. Talvez. Cláudio. Não acho que nem necessariamente uma questão pode ser que ela diga que não aceitou a homossexualidade. Mas, na verdade, eu acho que ela ainda está presa nessa relação e querendo estragar o prazer do marido. Ou não. Eu acho que ela tinha que pegar a bolsinha dela e procurar ser feliz. Procurar um outro homem. Se ela é léssica. Procurar uma mulher. Entendeu? Mas ela fica ali tentando estragar. Então, ela deve ligar na hora que os dois estão transando. Deve ter um recalque. De repente, ela já percebeu que ele não era feliz com ela e ele está sendo feliz com outra pessoa. Ela está usando de desculpa a criança para interromper a felicidade do ex. É, tem que ter dado a doença porque o ex está feliz e ela não. E o que ele pode fazer? Por limite? Que egoísta essa mulher também, né? Claro. Eu acho que ele em por limite, mas mais do que ele em por limite, falar para o namorado dele, para o marido, por limite na ex-esposa. Sim, exatamente. Entendeu? Porque não é papel dele. Quer dizer, ela está atravessando esse ex-marido para falar com ele. Quem tem que botar um limite nessa história é falar, escuta, olha... Não tem coisa mais chata que ex que fica se metendo na vida do casal atual, né? E pior ainda. Se coloque no seu lugar, se você for ex. Não faça parte da vida da pessoa, você não faz mais parte. Vá tocar a sua vida, vá ser feliz. E melhor do que isso, usar a vida de um terceiro, que é a criança, que não tem nada a ver com isso, para poder fazer isso. O tipo de corrupção do pai, é um absurdo, né? É, faz um jogo danado. E no fundo é porque ela está infeliz. Se ela estivesse feliz com um belo homem, ela não teria tempo de estar ligando para atormentar a vida do homem. Caramba, mulher. Né? É. Bola para frente, minha filha. A fila anda. De repente, você está olhando para o quintal do vizinho e não está olhando para o seu, não é verdade? Isso. E você fala para o seu marido botar limite nela. Esse papel é dele, não é seu. E eu tenho certeza que o pai não está sendo um pai ruim. Espero, pelo menos, né? Esperamos. Então, mara. E nessa esperança toda, a gente termina mais um programa. A gente espera que você tenha gostado também. A gente vai voltar com outros temas. A gente tem um monte de perguntas para responder. E se você também tiver uma pergunta, você pode mandar para o nosso e-mail. Ajuda. Põe na roda.com Eu, o Claudio, o Pedro e o Felipe estamos aqui para responder as suas dúvidas. É isso aí. Manda um beijo, pessoal, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.